A Associação Amigos da Fundarte está promovendo no dia 27 de junho, quinta-feira, mais uma edição do tradicional brechó da AF. O evento acontece no quarto andar da Fundarte, das nove da manhã às seis da tarde. Já nem sei quantos anos que existe o brechó e foi assim uma solução muito boa para a associação em questão de recursos, porque a associação existe para apoiar as atividades da Fundarte, em qualquer necessidade que a Fundarte tenha. E a associação precisa de recursos para existir. Então o brechó é todo com doações dos alunos, da comunidade, sempre com preços bem acessíveis e é então um evento que a associação faz e que tem tido muito sucesso.